Numa noite de Natal, uma bola de Natal especial pendurada na árvore se destacava. Dentro dela havia o desenho de alguns pés de pinheiro e uma casinha, representando o espírito natalino. A bola brilhava como uma estrela e os enfeites ao seu redor, com folhas e laços natalinos, a tornavam ainda mais especial. Era como se a magia do Natal estivesse encapsulada ali. Cada vez que alguém olhava para essa bola, sentia a alegria e a bondade do Natal. Era um lembrete de que, nesta temporada de festas, o que mais importa é o espírito de união, generosidade e amor. E assim, a bola de Natal especial lembrava a todos que, independentemente do que aconteça, o espírito de Natal brilhará sempre em nossos corações. Gostou? Dá like e me segue para muito mais vídeos e histórias assim. Feliz Natal! Gostou?